É, o Manila viaja, tem várias coisas também, eu tava dando uma olhada, tem coisas em hebraico, por exemplo, o Manila fala tudo em hebraico agora, e algumas coisas que ele nem sabe, o H você falava antigamente, o Hashem, agora eles falam Hashem, até o Hu pra ele, é U eles falam, é R, ela, eles falam I, eles não falam mais o H, eu tava vendo alguns vídeos lá como que adaptaram, mudou muito o E também, mudou muita coisa do bíblico pro hebraico moderno, o hebraico moderno foi ressuscitado, na verdade, então às vezes o Manila tá lá falando uma pá no moderno, atropelando o bíblico e, sendo que tem uma sintonia de eco que é muito maior ainda no bíblico, do que no moderno, né, mas às vezes ele fala o antigo certo, porque acho que ele tá receitando orações e tal, mas ele não entende a essência, por isso que ele muda toda hora, pô, ele fala uma coisa, vai pra lá, do nada ele é cabalista, ele é anticristão, satanista, do nada ele é judeu, aí do nada ele entende Cristo, aí do nada ele vai pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, não tem uma consistência, né, não tem uma soma de ecos, quantas vezes o Manila mudou, teve que apagar tudo e recomeçar? várias, a gente tá indo certinho, retinho na espiral, desde sempre nós somos os mesmos, os mesmos livros, a mesma filosofia, nós temos um acúmulo de eco muito forte, muito grande, muito consistente, tudo veio e foi, quantas certezas vieram e se foram, quantas nesse coletivo, nós somos os mesmos, quantas vezes o Manila veio e foi, caiu, levantou pra lá e pra cá, agora penso isso, agora aquilo, agora sou esse, agora sou aquele, agora penso isso, agora, nós somos os mesmos, então, o público satanista que tava indo com ele, ficou lá, e depois o público cristão, o público judeu, o público não sei o que, cadê eu? cada hora ele descobre uma coisa, se torna um e finge que sempre teve certeza do resto, então ele não vai em espiral, ele vai quebrando a própria coluna, do nada, virando ângulos muito intensos, extremos, sem a humildade de revelar quem ensinou, então ele arrumou a encrenca com todo mundo, todo mundo que eu conheço, em todo segmento tem raiva dele, porque ele foi lá, roubou coisa, aprendeu lá, depois saiu fingindo que era ele, e aí ele usa um estereótipo que chama atenção, ganha mais números, mete o louco em cima do que os outros ensinaram, e os outros com um trabalho sério, não vai ter tanto número, e é usurpado pelas aparências, então ele irritou muita gente mesmo, né, e ele sabe, né, então, só que a sorte dele é que tem um monte de boçal aí, um pior que o outro, quando ele atropelar, pisar no pé de gente séria, né, aí ele vai estar incomodando a própria simetria, o próprio Deus, aí o próprio satanás entra em ação, ele sabe como funciona, então ele também é inteligente, ele toma cuidado, né, ele desvia rapidinho pra lá, então vamos ver até onde ele vai, enquanto tinha a humildade de pedir perdão, recomeçar, aí outra história, né, agora ficar pervertendo o sagrado, cada hora de um jeito, o cara queimou a bíblia, depois do nada tá lá, todo santo e, né, é, 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 finge que nunca, porra, é hipocrisia, né, ainda ficar roubando as coisas que a gente ensina a vida inteira, porra, se você concorda com a gente agora, fala, o Bob tinha razão, ele falou que um dia eu ia entender, com medo, aí pronto, aí você tá do lado de Deus, agora não, é semestre, semestre pra você é tudo, então, você aguenta o queimar da luz na escuridão, cara, então, pelo amor de Deus.